Tamo junto, alô meu povo, o homem tá se parado e vai ganhar de novo O homem disparou, 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 o homem disparou, disparou, disparou Ele é querido, atencioso, lança de verdade para o nosso povo O homem disparou, 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 o homem disparou, disparou, disparou Ô que maravilha, vocês tão curtindo um pouco aí de vilões do forró e carcará Aqui em Barra do Gaças, da 4ª Expoarte É mais uma grande atração pra você que está acompanhando este evento Com apoio do governo do estado, o governador Mauro Mendes Atravendimentos de deputados estaduais que estão ajudando o município de Barra do Gaças O prefeito Adilson a fazer essa grande festa O carcará, gente, é um grande sucesso que essa música do homem disparou Tem mais de 6 milhões de visualizações da internet Vilões do forró e carcará, é a primeira vez aqui na região do Araguaia? Primeira vez na região do Araguaia e muito feliz, já gostei demais da cidade, gostei da região, gostei do clima Estou feliz e hoje o bicho vai pegar, é forró e vaquejado e o homem disparou E é o melhor do forró nordestino, esta união de vilões do forró e carcará, é isso? É isso, é. Graças a Deus a gente tem uma receptividade muito boa Uma aceitação no mercado com músicas, não só músicas voltadas à política, à campanha, é um lado forte Mas tem uma coisa maravilhosa que é essa junção do vaqueiro, carcará e vilões do forró Que é o forró, piseiro e a vaquejada E é o que está fazendo o maior sucesso hoje, né? É, a vaquejada está no topo mesmo E a gente está aí para fazer hoje, reforçando o convite para toda a galera de Barra do Garças Primeira vez, agradecer aqui a Prefeitura Municipal e a todos os deputados Essa galera maravilhosa que trouxe a gente para cá E com certeza não vai se arrepender, vamos dançar e cantar muito forró É verdade, o Araguaia Notícias está acompanhando aqui Esta pequena demonstração para você que está acompanhando aí na internet E está logo mais acompanhando Qual que é o seu nome, jovem? Jarbinhas Jarbinhas, vocês são de qual cidade mesmo? De onde que surgiu essa união do vilões do forró e carcará? Somos da cidade de Brejo Santos, Ceará Surgiu há 10 anos atrás Ele me conheceu Me chamou para cá e a parceria está durando 10 anos Já, né? E estamos aqui fazendo forró no Brasil No Mato Grosso já estiver em outra cidade já ou não? Já tivemos outra cidade, agora para lembrar o nome Mato Grosso é grande demais, né? Grande, viu? Mas graças a Deus está dando certo, né? Hoje em primeira mão E daqui vai ser a oportunidade para ir para as outras, né? As outras cidades pertinho aí O povo vem ver o show Graças a Deus vai ser forró Vai ser forró e de boa qualidade, né? Olha gente, é o grande momento do forró nordestino Está tomando conta do nosso país O Cacará virou o forró Vou estar aí animando você logo mais Na Praça da Matriz No cartão postal de Barrado Graças É uma pena que ainda as águas quentes não estão abertas Eu vou tomar um banho nas águas quentes Tomei nas frias agora Tomei aqui na Cachoeira Gostou? Gostei demais É bom demais, né? Se eu soubesse eu terei vindo ontem É verdade O Elson depois vai levar isso para conhecer o Rio Araguá E o Gás também Que é o nosso grande cartão aqui Vai ser um prazer Vai ser um prazer enorme conhecer essa região Muito feliz Muito feliz Vem cá, vem cá, rapaz Para a gente falar aqui das maravilhas dessa região Porque assim, a gente no nordeste é aquela coisa É um clima Quando chega aqui é outro clima Você gravou uma música também com esse cantor É, da música Saia Rodada, né? Que você gravou agora recentemente O Raim Raim do Saia Rodada Amor Sem Fronteira Como é que é um pedaço dele pra você ouvir? É uma música que a gente lançou agora E quero convidar vocês para seguirem aí Arroba Vilão de Forró Segue o nosso canal Tá bom? Lançamos agora Recentemente é Amor Sem Fronteira Ela gosta do meu jeito matuto Ela adora meu sotaque brejeiro Sou romântico com cara de bruto O mais carinhoso dos vaqueiros Ela gosta do meu jeito matuto Olha aí o pé de roça aí Meu sotaque brejeiro Sou romântico com cara de bruto O mais carinhoso dos vaqueiros Ela sente o gosto do amor Quando provou meu beijo Vai pegar Essa é boa demais Gostei da letra Eu acompanhei hoje de manhã Pra conhecer um pouco mais do trabalho de vocês E vale a pena a galera conferir Você falou no bruto O bruto tá aqui, ó O bruto tá aqui Nosso amigo secretário Tá aqui o grande Elson Mendes também É o grande articulador, né? O Elson tem essa facilidade De conseguir o apoio dos nossos deputados Do governo do estado Pra trazer entretenimento E é importante lembrar, gente Esse recurso aqui é da cultura O dinheiro da cultura Ele vem pra cultura Então os pessoas Ah, mas tá trazendo evento Mas isso é pra alegrar o nosso povo Nós saímos de uma pandemia E isso aqui é muito válido Então as pessoas ficam jogando pedra Sem saber de onde vem o recurso Vem da cultura, não é isso, Elson? Com toda certeza, Ronaldo Agradecer ao nosso prefeito, doutor Adilson Agradecer ao Viglianos Forró Ao Cacará Pela primeira vez em Barra do Graça Primeira vez por muitos que vão vir ainda Se tenham certeza Vamos tá colocando eles aí em várias grades De show A gente tem várias prefeituras Que a gente tem parceria E vamos através do Ronaldo Que foi o nosso parceiro Já desde o ano passado E agora deu certo E tá trazendo, né? No momento certo Agradecer a Deus Ao doutor Adilson A todos O nosso deputado Ao governo do estado Ao nosso deputado Dilmado Albosco Ao nosso secretário de estado Beto Machado Que se encontra no município Participando desse simpósio E hoje, logo mais Às 22 horas O grande show Muito esperado Esse show forró Eu mesmo hoje Vou trabalhar durante o dia À noite Que é dançar forró Você vai dançar hoje, Anson? Vai dançar uma luta animada Gosto demais de forró E agradecer muito Que eu gosto muito dessa energia Que é a questão do forró Quando ele canta A gente chega a ter se romper Então a energia é muito positiva Gostei muito E eu tenho certeza Que essa parceria de hoje Vai ser pra sempre Já a Belinha vai estar com a gente Logo, logo Dia 4 No forró do terceiro idade Aproveitando já, né? A Belinha vai estar Que é da região deles também Um grande show da primeira dama E o evento da terceira idade Forróterapia Pra melhor idade Lá na Feira Coberta Você é Ronaldo também, é? Aproveitar, Ronaldo E agradecer essa parceria, Chará A vinda de... É, também Ronaldo, né? Ronaldo, agradecer essa parceria Com o Elcio Mendes Em trazer aí, portanto Filões do forró Cacará A cidade de Barra do Graças Obrigado ao meu parceiro Elcio Também A todos os pessoal Da região do Mato Grosso Araguaia E a gente tá aqui à disposição, né? A gente tá Trabalhar, né? Como se diz Parceria se faz com o trabalho, né? Honestidade, trabalho E como se diz A gente rodou mais de 2.500 km Pra chegar aqui, né? Muito gratificante E vamos fazer valer a pena E vamos fazer valer a pena Eu quero convidar todo mundo Agradecer todo mundo Ao pessoal da... Da mídia Da TV também Que tá presente aqui Fazendo esse trabalho maravilhoso E agradecer você também, Ronaldo Viu? Valeu, Chará Tamo junto Valeu Tá aí, portanto, a atração de hoje Filões do forró Cacará Vamos fazer um forrózinho Pra ele fechar aqui Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Não, de ladinho, vamos lá Vamos lá, solta aí Vai, chama Olha no pule desse barco Continuo e remando É nós trabalhando Os contrafalando E Deus abençoando Eles não entendem o que aconteceu O homem é que é forte Também nunca foi só Sempre foi Deus A sua inveja nunca vai me derrubar Eu sou assim Quem quiser pode falar Tá falando de mim Tá querendo o seu Mas deixa eu te dizer Que a voz do povo é a voz de Deus Comenta por aí Tá na boca do povo Em Barra do Gaço É nóis de novo Que maravilha E o site Araguai Notícia Vai estar acompanhando Parabéns ao Elcio Ao prefeito Adilson Obrigado ao governador Mauro Mendes Aos deputados Que estão empenhados Logo mais à noite Atração em Barra do Gaço Vilões do forró E Cacará